Olá gente, tudo bem? Corretor de imóveis Marco Guerreiro mostrando mais um empreendimento para vocês, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um empreendimento da construtora Minerva, tá? Eu vou entrar lá dentro para mostrar um pouquinho desse projeto. Não tenho decorado porque ele já foi demolido, porque as obras já se iniciaram, tá bom? Vamos lá nesse tour aqui, bem bacana. Aqui, gente, a gente tem a construtora Minerva, tá? Que faz 36 anos aí de mercado. Esse empreendimento é muito legal. Eu tenho aqui a partir de 163 mil, tá? Com varanda. Olha como que está a tipologia desse empreendimento. Todos os empreendimentos são com sacada. Olha que legal. Uma notícia que todas as vagas já foram vendidas, tá bom? Aqui, gente, olha esse projeto que bacana. Todos com sacada, muito bacana mesmo. Tem piscina, tem murim de igoteca, tá? Tem área de churrasqueira. Olha esse living aqui, cara. Olha esse living em cima do prédio. Olha que legal. Olha só as carnes aqui ficar vendo, né? Essa vista que vai ter aqui em cima. Muito boa. Muito legal mesmo, tá? Olha que diferente. Gente, aqui a gente tem os dois tipos de planta, tá bom? Aqui a gente tem de 38 e 40 metros quadrados, tá? Ou seja, são dois... Essa tipologia eu gostei demais, tá, gente? Por quê? Aqui a gente tem a sala e a varanda. E no meio deles fica, né? A sala fica no meio dos quartos. Ou seja, aqui não tem barulho que vai incomodar um quarto do outro. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Eu achei fantástico esse tipo de planta, tá bom? E aqui a gente também tem a outra planta de 40, também com varanda, de 40 metros. Mesma proporção. Só muda aí o tamanho mesmo. Aqui a gente tem lavanderia, né? E a cozinha, a gente usa no conceito aberto. A sala aqui, que já dá acesso à varanda. Meu, muito bacana. Vai ter uma amplitude aí bacana pra vocês. Aqui a gente tem o quarto, né? O quarto do solteiro. Aqui as que já venderam, né? Aqui, gente, o que é isso? Os andares térreos, eu tenho a partida aqui de outros valores, mas é de 70 metros quadrados. Vamos lá mostrar o projeto. Cadê? Aqui. Esse térreo, olha como é diferente. Aqui a gente vai ter um living, né? A gente vai ter uma... Como se fosse um quintal desse empreendimento do térreo, tá? Aqui são 70 metros quadrados. Tá vendo? Aqui eu já tenho outro, aqui eu já tenho outro. E ainda tem algumas unidades desses térreos aqui. Ou seja, muito legal. Você vai ter um prédio, né? Com acessibilidade como se fosse uma casa. Que vai ter quintal e tal. Isso aqui é muito legal. Eu achei fantástico e bem diferente de outros empreendimentos que a gente vê por aí, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra você como que tá a construção. Aqui, o empreendimento vai ser entregue aí em dezembro de 2022, tá? Dezembro de 2022, daqui dois anos. Se você tiver interesse, me chama aqui no WhatsApp pra você saber mais sobre esse empreendimento, tá bom? Olha que legal. Todos com varanda, tá, gente? Fantástico, fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.